Presta atenção porque sempre que a Chiles entra no programa é pra arrasar. Então eu vou começar falando pra você que as melhores marcas em tênis eles estão fazendo pra você. Dá uma aproximada aqui nesse canto aqui, Luiz. Olha, Puma, Nike, Asics, tem o Avia também. São grandes, M2000, eles estão fazendo pra vocês em três vezes sem acréscimo nenhum. Além disso, em outros produtos também tem uma promoção especial que são em duas vezes. Porque eles conseguiram abaixar o preço tanto que não dá pra fazer em três vezes, dá pra fazer em duas vezes. Mas presta atenção no preço, ó. Esse aqui é um Keds em juta. Olha só que bonito, né? É esse modelo aí. Do 33 ao 39, R$ 9,99. Menos de R$ 10,00 um tênis desse daí de juta, tá vendo? Esse daqui, ó, é um tênis de roço. Do 33 ao 39, saindo R$ 14,99 um tênis desse. Lembrando que você pode pagar em duas vezes essas promoções aqui que a gente tá mostrando pra você. O tênis búfalo de couro, dá uma olhada, tem outros modelos ali embaixo também, Luiz. É do 33 ao 42, R$ 24,99. Gente, olha o preço de um tênis desse de couro, R$ 24,99. Esse aqui é o tênis pônei, do 26 ao 32, é um tênis infantil, super transado, R$ 5,99. Olha o preço do tênis infantil e você pode pagar em duas vezes. Essa sandalinha aqui é uma gracinha pro verão agora, vai arrasar, importada, pode comprar pra sua filhona aí. Do 20 ao 26, R$ 2,49. R$ 2,49, olha. Tem outros modelos de sandália, também tem a Melissinha, tem tênis pop, tem tênis da Barbie, tem tênis do Mickey Mouse. Tem uma variedade muito grande de tênis infantil e de tênis pra adultos aqui. Lembrando, as promoções em duas vezes. E o que não tiver na promoção, as outras marcas em três vezes, tá? Até quinta-feira você aproveita, domingo eles não abrem, tá? Chiles fica no Shopping Matarazzo, aqui nas esquinas da Avenida Francisco Matarazzo, com a Avenida Pompeia, Piso Térrio. E no Shopping Interlagos, no corredor do Carrefour. Telefone 263-2359. Chiles, pode aproveitar.